Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Música A tua ânsia é de tomar meu chimarrão Vida Buenaxa, esta lida de campeiro Em qualquer lado, acho um lugar pra xanguiar Pois tenho sangue castelhano e brasileiro E sou campeiro, Deus, os tempos de piar Pois tenho sangue castelhano e brasileiro E sou campeiro, Deus, os tempos de piar Se não me ajusto, sigo com o meu zeno a passo Até a porteira dou adeus por quem passar Pego a estrada, já quase clareando o dia Cheada fria, meu pala faz esquentar A tarde chega, já estou pela fronteira Cruzando o rio, pois meu zeno é nadador Boenas tardes, cumprimentos castelhanos E me reajeito no ofício de domador Vida Buenaxa, esta lida de campeiro Em qualquer lado, acho um lugar pra xanguiar Pois tenho sangue castelhano e brasileiro E sou campeiro, Deus, os tempos de piar Pois tenho sangue castelhano e brasileiro E sou campeiro, Deus, os tempos de piar Vida Buenaxa, esta lida de campeiro Em qualquer lado, acho um lugar pra xanguiar Pois tenho sangue castelhano e brasileiro E sou campeiro, Deus, os tempos de piar Pois tenho sangue castelhano e brasileiro E sou campeiro, Deus, os tempos de piar E sou campeiro, Deus, os tempos de piar E sou campeiro, Deus, os tempos de piar E sou campeiro, Deus, os tempos de praison E são campeiros, meus amigos, jedem... 飛 né piece de piar E sou campeiro, Deus, os tempos de viagem